Jurema, boa noite. Essa é uma oportunidade também de conhecer um pouco mais da sua trajetória e do trabalho que a Anistia Internacional faz no Brasil. Você é a primeira mulher e mulher negra a dirigir a Anistia Internacional Brasil, que é uma instituição que existe há mais de 60 anos e das mais importantes na defesa e na garantia de direitos humanos no mundo. O que na sua trajetória contribuiu para que você ocupasse essa posição tão importante? Olha, Jefferson, obrigada pela oportunidade. Olha, o que na minha trajetória contribuiu para eu ocupar essa posição foram as lutas negras, basicamente. Eu aprendi criança a ser uma ativista e fui uma ativista, tenho sido uma ativista, herdeira da luta de muita gente e que faz esse ativismo junto com muita gente. Não é uma coincidência a Anistia Internacional, desde 2012, buscar pessoas negras para esse posto. Primeiro, Atila Rocha e agora eu. Isso é fruto da luta das mulheres negras, a luta do movimento negro, luta das pessoas das favelas. É uma luta da sociedade, de um segmento da sociedade, que é a inclusão, igualdade e respeito. É verdade que, ao longo da minha trajetória, eu fui adquirindo as ferramentas necessárias para cumprir os critérios da Anistia Internacional ou de organizações desse tipo. Eu recebi apoio a minha vida toda para estudar, eu pude participar de arenas importantes, áreas importantes do ativismo, graças ao ativismo de outras pessoas. Eu compreendo, eu fui à universidade, não é tanto para graduação, para outro mestrado e doutorado, eu pude conhecer o mundo, eu participei de muita coisa, mas isso só foi possível para mim, ou seja, eu consegui adquirir o currículo necessário a pleitear aquela vaga, estar nessa vaga, porque as pessoas investiram, as pessoas com que eu cruzei a vida inteira no ativismo foram investindo. Não investiram só em mim, investiram em muita gente, mas infelizmente ainda hoje há um funil, são poucas de nós e poucos de nós que passamos. Eu dei a sorte de passar nesse funil, mas eu acho que tem mais a ver com sorte do que mérito. Eu não estou dizendo que eu não tenho qualidade, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que há muita gente com tantas qualidades quanto, ou com mais qualidades, que não dão a sorte de encontrar essa oportunidade. Mas é isso, uma mistura de sorte e de investimento da comunidade, é um investimento dos nossos, das nossas. Eu acho que a sorte é por conta da modéstia.